Ai meu deus Deixa eu tomar hit que eu também desce Nossa, o cara é uns fucking dinos Ah Caralho, desce de 5 horas Nossa, você foi humilhado, mano Pior que eu pensei que ela ia fazer isso Vem com ela, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem comigo, vem comigo, vem comigo Ah Nice Corrida de minhoca Nossa, que plano meus manos Que plano velho O que que ela vai fazer ai? Eu vou fingir burragem aqui mano Quer ver o Asta, olha aqui pro meio do mapa Eu vou fingir burragem Enganei ele Ele tá rápido Acaba, acaba Acaba a serra, eu não vou dropar Panic Nossa, você gritou isso, tá louco mano É que eu sou meio buba, eu sei as cargas É uma traquinagem Eu não sei não mano Tenho duas mil serras de buba Calma, ele diminuiu 100% que é o feno Ai eu olho teu caveira do lado da gente aí, viu Panic Meu deus, o caveira não sabe usar speed Caveira é muito main DH, mano Não tá Pelo de longe Caveira, eu tenho um plano Puxa Puxa Nossa, ele fez a curva Mano, isso caiu de salto Eu levantei sem querer Você viu isso que eu fiz? Não, eu fiquei impressionado com isso ai Caramba, que pog mano Caralho, eu dei um 360 na serra Caramba A porra mano Tá pegando stack em mim Hardcore ali, velho Porra é essa mano, para de pegar stack em mim Eu tô ficando com medo Tá em 100 dias não é não Um prestígio por dia é bem de boa Tem brutal? Não é possível Estava fazendo os cálculos ontem Não sei se você tem lembrado de pegar o episódio 100 Por aí Um... 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 Onde será que está a Sherry Manson? Um... 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 Abre essa porra aí, mano Um... 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 Meu Deus, velho. Acho que esse foi o endgame mais esquisito que eu já vi, velho. Alguém levanta, sério? Meu mano! Meu mano, abre essa porra, velho! Caralho, mano! Cara, tudo isso porque deixou 9-9 a merda do portão, velho. Caralho, mano! Bora, sério? Meu Deus! Ligião! Legião! Meu Deus! 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 Meu Deus, mano. Missão quer dizer, velho. Caralho, velho. Tentar tankar pro centro da área. Tá, vou tentar não tomar hit, cara. Vou tentar não tomar hit, cara. Tentar... 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 hahaha Vai abusar de bug na casa do caralho Calma, eu tenho um plano Eu tenho um plano, eu vou fazer o DH funcionar Eu tenho um plano, eu tenho um plano